Olá menina, eu sou o Darla Sampaio, aqui do Brachó da Cintia, e eu quero falar pra vocês um pouco dessa calça. A André, a minha sócia, galimpou essa calça de uma cliente muito descolada, diríamos uma it girl das antigas. Mas ela tinha um ótimo gosto e ela era super, super descolada. Então, essa calça, ela além de ser uma calça que veio com um suspensório, que tem uma pegada retrô, ela não serve pura e simplesmente pra vestir, mas também pra decorar. E as pessoas chegam aqui e acham muito legal da forma que ela tá exposta, porque ela tá numa moldura, e a gente valoriza essa peça, e as pessoas chegam assim e falam, essa é uma calça de palhaço? Pode ser uma calça de palhaço, mas pode ser uma calça super, super da moda. Depende de como você vai colocar, pura e simplesmente. E aí eu quero falar pra vocês, pra vocês darem uma volta aqui e conferir o que tem aqui, além dessa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Legenda Adriana Zanotto